galera estamos de volta aqui com mais um vídeo hoje eu separei aqui uma caixa gigante como vocês podem ver a caixa é bem grande perto da minha mão e dentro dessa caixa galera contém várias miniaturas matchbox bom dá pra ver aqui que a caixa tá quase que cheia né galera tem bastante miniaturas né a nossa collection matchbox vem crescendo cada vez mais aqui junto com vocês galera eu tirei essas miniaturas que ficava aqui no expositor né na verdade são caixinhas organizadora que eu acabei criando o expositor né galera que tá ligado aí no canal lembra como que ficava né ficava aqui no canto todas as caixinhas organizadoras eu tirei tudo eu fiz aqui uma pequena mudança no nosso estúdio de gravação né na verdade eu considero é aqui como o nosso espaço é de gravação e aonde eu fico a maior parte do meu tempo né galera sempre eu tô aqui compartilhando com vocês e sempre mexendo aqui aqui nas miniaturas com a chegada do novo expositor que a gente recebeu aqui da arte curitiba eu acabei tirando aqui o outro expositor mudei todo o nosso espaço aqui se vocês quiserem deixa aí nos comentários que eu mostro para vocês como que ficou o nosso espaço aqui de gravação tá bom galera hoje eu vou compartilhar as miniaturas com vocês mas eu vou tirar uma por uma vou colocar nas caixinhas para poder guardar né a gente vai deixar guardado todas as miniaturas matchbox dentro das caixinhas né afinal de contas era lá que tava né então antes disso galera eu quero pedir para vocês já sabem deixa aquele like que o like ajuda bastante o canal crescer cada vez mais junto com vocês se for novo aí no canal tiver chegando aí por acaso inscreva-se sejam todos bem-vindos então vamos lá né galera agora eu vou fazer o seguinte eu vou posicionar vocês aqui e a gente volta já compartilhando aí com vocês toda a nossa collection de miniaturas matchbox galera estamos de volta aqui antes de compartilhar as miniaturas quero mostrar aqui para vocês as caixinhas organizadora né como vocês podem ver ela tem aqui as divisórias também solta né isso facilita na hora de limpar né e são coloridas né como vocês podem ver a gente adquiriu aqui azul né que eu acho bem legal bonita essa cor né mas temos também amarelo amarelo também tá muito bacana olha que show muito bacana né temos ela também na cor laranjado né olha que bacana que é a cor laranjado né eu acho que combina bastante aí com a cartela da matchbox né então vamos deixar aqui a gente colocar os matchbox tem também vermelho né vermelho vermelho eu não gostei tanto né mas tem aqui vermelho né a gente vai começar colocando ali as miniaturas naquela caixinha é você pode colocar a miniatura tanto assim né se você quiser colocar assim e fechar aí as miniaturas olha que legal você pode colocar em pé em algum lugar né não pega poeira né ou você pode colocar ela deitada né colocar deitada e colocar as miniaturas deitada né muito legal que tem um espaço bem maior do que a miniatura né então você pode colocar tanto carro quanto caminhão né muito bacana bom eu vou deixar aqui com o primeiro carro aqui do filme parque dos dinossauros e vou deixar assim para a gente relembrar aqui o expositor que eu tinha feito né vou deixar essa aqui assim né então vamos colocar ali todos os carros mas antes disso vou compartilhar eles aqui com vocês olha que bacana que tá esse jipe né muito lindo sempre que eu mostro a coleção matchbox para vocês depois eu mostro esse jipe porque é muito bonito olha aqui a gente tem aqui o jp 29 ou 23 né não sei cara aí aqui tá né será que é 23 vamos ver aqui galera pode ser 23 ou 29 né então nós temos aqui o jp tá com o detalhe de barro né tá sujo de barro né o jipe né muito bacana né vou colocar ele aqui embaixo nós temos outro aqui que tá muito bacana também essa miniatura é perfeita né olha o detalhamento de barro na lateral muito legal né lembrando que é aquele lá que a gente colocou